A fofa é o Dunga O Dunga, que é o Dunga O Dunga, que é o Dunga Cadê o Dunga? Bora Maia, vamos Ui, que é isso Ui Vai morrer, vai morrer Vai moço, vem um carro lá Eu pego Deixa eu pegar no colo Ih pai, não deixa, porque eu ta na escola A Maia, vem buscar a Maia na escolinha Minha princesa estudando O que que você fez na escola hoje Maia? O que que você fez? Caneta Lápis Caneta É, você aprendeu a musguinha nova? Mandei Qual que foi a musguinha? Tá feliz Tá feliz Tá feliz, amor Tá feliz, filha? Eu tô muito feliz Gente Tá feliz Joelle Tá feliz Yeah